Um gesto rápido, fácil, seguro e que salva vidas. Os alunos da PUC-Rio deram um exemplo de solidariedade e compareceram em peso à campanha semestral de doação de sangue. Patrícia já doou três vezes e foi a primeira a chegar. Para ela, doar sangue significa participar de uma corrente. Eu gostaria que, se um dia eu precisasse, uma pessoa pensou em doar antes. Então, eu estou fazendo isso, tipo, a corrente do bem, assim. Eu doo agora e, se um dia eu precisar, alguém vai ter doado para mim também. Doadora pela quarta vez, Thaís se sentiu realizada. Eu fico renovada, saber que eu estou podendo ajudar a salvar vidas, literalmente. Doe sangue, dois vidas. Então, tipo assim, é uma causa social, mas também pessoal, entendeu? Eu acho que é isso que tem que motivar todo mundo a doar sangue. Antes de doar, os voluntários fizeram um cadastro, preencheram o questionário e passaram por uma triagem clínica. A gente tem que fazer com que a doação seja mais segura para o doador e para quem vai receber o sangue depois. Por isso, essa triagem, essa pesquisa, as perguntas que a gente faz, todo o exame físico, para que o doador fique seguro na hora da doação e a gente também tenha segurança no sangue para depois repassar para quem precisa. Devido ao grande número de feriados, o número de doadores no Emo Rio cai. Infelizmente, no Emo Rio, a gente está com muito poucos doadores indo na unidade, então essa coleta externa que a gente faz, ajuda muito a abatecer os hospitais que necessitam dessas doações. A importância é tentar trazer o Emo Rio para as pessoas que têm dificuldade de chegar ao centro da cidade. A gente sabe do trânsito e da ocupação do dia a dia das pessoas, da dificuldade que elas têm de se deslocar até o Emo Rio, então a gente tenta se deslocar para um lugar mais próximo para que a gente consiga atingir uma quantidade de pessoas e a gente conseguir mais doações de sangue. Sendo aqui, eu sempre tinha um pouco de medo, e aqui, com a facilidade de ser bem mais acessível e tal, ganha um pouco de coragem de ir e você estar acompanhado dos seus amigos e tal, e para as pessoas que não tiveram esse contato, dá um incentivo a mais. E para quem não pôde comparecer a PUC para doar sangue, é só ligar para o número 0800-282-0787 e agendar uma data no Emo Rio. Qualquer um é bem-vindo, a gente não tem nenhuma distinção distinção em relação a tipo sanguíneo, não. A gente precisa, na maior quantidade de doação de sangue possível. Para doar, é necessário estar bem de saúde, ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 quilos e levar um documento oficial de identidade. Jornal da PUC Obrigado.